Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, já temos a data da apresentação de Claudinho no Flamengo. É isso mesmo, aqui a gente é muito rápido, vai atrás das notícias, das informações pra vocês. Eu trouxe hoje pela manhã que o Flamengo conseguiu fechar a contradição do atleta, né? O Flamengo chegou a um acordo com a equipe do Zenit, chegou a um acordo com o Claudinho e seus representantes pra ele vir pro futebol brasileiro novamente, pra atuar com a camisa do Mengão. Depois trouxe ali que saiu a confirmação até mesmo no esporte espetacular, tá? E tudo corre dentro do previsto e Claudinho será jogador da equipe do Mengão, da equipe do Flamengo. E agora sai a informação de que Claudinho chega na quarta-feira, isso mesmo, esta próxima quarta-feira pra finalizar ali o seu negócio e acertar e ser apresentado com a equipe do Flamengo. Ou seja, quarta-feira é dia 29, quarta-feira dia 29, isso mesmo, quarta-feira dia 29 aí, de junho, Claudinho será apresentado no Mengão. Beleza, nação? Resumindo, a notícia é essa pra vocês. Vou ressaltar nesse vídeo aqui também, Claudinho chega por empréstimo, tá? Já ressaltei aí nos outros vídeos, o Claudinho chega por empréstimo, beleza? Empréstimo esse de um ano, ou seja, até o final de junho de 2023 e terá sim uma opção de compra no contrato do atleta. Não foi revelado o valor dessa opção de compra, tá? O que foi revelado é que o Flamengo, durante esse período de empréstimo, vai bancar 100% do salário do jogador, ou seja, o Zenit não pagará nem um centavo aí para o Claudinho durante o período de empréstimo. Vai ser aí nos mesmos moldes que o Yuri Alberto foi para o Corinthians, tá bom, nação? Então, resumindo pra vocês, a notícia é essa, tá? Uma contratação, na minha opinião, muito boa que o Flamengo deseja há muito tempo, desde quando o atleta ainda atuava no RB Bragantino, né, nação? Então, vale muito a pena aí essa contratação, vai agregar muito à equipe do Flamengo. O Flamengo esse que nessa próxima janela, que se abre no dia 1º de julho, vai negociar muitos jogadores, ou seja, muitos jogadores vão sair e por isso o Flamengo está ativo no mercado e sendo aí alvo de vários jogadores, tá bom? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço, até a próxima notícia!